Hebreus, Hebreus capítulo 13 a partir do versículo 9, hoje nós vamos ver três responsabilidades do cristão. Nós vamos do 3, do capítulo 13 do versículo 9 até o 16. E preste bem atenção aqui antes de ler o texto. Pelo que nós percebemos, ou nós vamos perceber, nessas últimas instruções, nesses versos que fiz menção do verso 9 ao verso 16, pelo jeito como que o escritor aborda e escreve o versículo de número 9, ele diz assim, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocupam. Veja só, que ele já deu muitas instruções sobre o perigo, sobre o namoro que esses crentes estavam tendo, flertando com aquela antiga religião, com aquelas antigas práticas do judaísmo. E pelo jeito os leitores estavam aderindo novamente, irmãos. Pelo jeito os leitores estavam aderindo novamente às cerimônias da antiga aliança. Que coisa triste. Eles achavam que era necessário observá-las, especialmente aquelas cerimônias relacionadas a alimentos, pensando que isso é que fortalece a fé, fortalece o coração. Algo do tipo como aconteceu no período dos apóstolos lá atrás, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1, Enquanto judaizantes, percorrendo as igrejas que pertenciam ou que foram formadas a partir dos gentios, eles diziam, olha, vocês precisam do Senhor Jesus, mas vocês precisam também da circuncisão. Vocês precisam confiar naquilo que Cristo fez e no Senhor Jesus, mas vocês precisam também da cerimônia da circuncisão. Uma adição é o evangelho. E isso é terrível. E aí nós temos lá o concílio de Jerusalém que se reuniu para debater o assunto e falar, não, é só Cristo, Cristo resolve. O que Cristo fez resolveu a nossa situação. Mas de quando em quanto os crentes eram assediados e ficavam pensando em voltar. Quem aqui já assistiu o documentário da savana africana? Daqueles animais. Eu gosto demais, eu fico ali vidrado, olhando sobre informações, sobre aquele tipo de animal, especialmente aquelas feras famintas. E você vai ver que ela fica espreitando o animal para torná-lo presa, o animal desgarrado, o animal enfraquecido e o animal doente. O animal doente. E o que está acontecendo? Na fé é alguma coisa parecida. O diabo, ele é estrategista, ele é uma fera. Ele é uma fera. E ele fica olhando crentes que estão ficando desgarrados. Já viu aqueles crentes que vão se desgarrando do rebanho? Vai se afastando, se afastando. Vai se esfriando, se esfriando. E às vezes vão ficando adoecidos espiritualmente, enfraquecidos. E de repente você percebe que uma seita, um falso mestre, um falso ensino, se aproxima dessa pessoa, às vezes de modo sorrateiro, ou às vezes pelos veículos de comunicação que nós temos, adentra as nossas casas e começa a capturar a mente dessas pessoas. E daqui a pouco você escuta falar assim, lembra de fulano que frequentava a igreja A, a igreja B, ou a nossa comunidade local? Pois é, agora ele é um adepto de uma seita. Está seguindo com os TJs, TJs, testemunha de Jeová, uma seita. Às vezes você recebe a visitinha lá, o cara com a pastinha, com a revistinha cheia de imagens, jardim, jardim, animais, colorido. E você fica encantado e ele vai enredando, conversando. Daqui a pouco a pessoa enfraquecida, desgarrada, doente espiritualmente, porque não teve o embasamento, não considerou o conhecimento do Senhor Jesus, nem a obra do Senhor Jesus, aí vai sendo capturada. Às vezes são os sabatistas. Ah, você precisa de Cristo, mas você também precisa do sábado. Precisa guardar o sábado literalmente. Precisa parar de tomar café, precisa parar de comer carne de porco. E você começa a olhar, porque eles olham para uma determinada passagem, de modo literal, interpretando fora do contexto. E daqui a pouco aquela pessoa desgarrada, fria, enfraquecida na fé, doente na fé, daqui a pouco está sucumbindo. Cuidado. Cuidado. Por isso, o cristão precisa ter cuidado e atentar para três deveres que o escritor vai falar aqui. Quais são os deveres? O que envolve a doutrina, o que envolve a devoção e os deveres. Vamos ver isso, então, no texto. O primeiro dever é o que está no versículo 9, que nós já lemos, que diz assim, Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos. Pois nunca, nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. O primeiro dever do cristão para não sucumbir, não arrefecer, não abandonar a fé, é no que diz respeito à doutrina. O que fortalece a fé? O que fortalece a fé do cristão? Como que é que Deus fortalece a fé do cristão? Qual é o instrumento? Qual é o meio que Deus usa? São os alimentos? São as normas? São as proibições? São os calendários litúrgicos? É uma dieta alimentar? Ou, porventura, é a graça de Deus que fortalece o coração de uma pessoa? O que é que tem mais valor? O que é que tem mais valor? A tônica do autor, nesse primeiro verso que nós lemos, versículo 9, a tônica dele é mostrar o seguinte, o que é que tem mais valor? A graça de Deus, ou o consumo, ou a abstinência de algum alimento? O que é que vai servir para fortalecer a fé dos cristãos? E aí ele vai dizer, olha, meus irmãos, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Várias e estranhas. Várias aqui é poiquilos, de várias naturezas, de vários tamanhos, de várias cores, de encantos que vêm, mas elas são doutrinas várias e estranhas. Estranhas ao quê? Estranha ao evangelho, não combina com o evangelho. Não combina com o Senhor Jesus. Não combina com aquilo que o Senhor Jesus fez. E por que isso? Porque tinha as ofertas pacíficas que eram oferecidas. Você deve se lembrar de Levítico, capítulo 7, que fala de bolos que eram levados para ser oferecido a Deus. E outros alimentos em que o povo estava autorizado a comer. Ou alguns tipos de alimento que o povo não estava autorizado a comer. E o que é que as pessoas estão pensando? Olha, nós abrimos mão de tudo isso. Por conta do Senhor Jesus. E de repente os judaizantes, os falsos mestres, vêm e dizem, não vocês precisam voltar a consumir esses alimentos. Ou deixar de consumir algum tipo de alimento. Também observâncias de calendário litúrgico. E aí o que ele está fazendo? Ele está dizendo, cuidado, não voltem às práticas do judaísmo. Tudo aquilo, gente, era sombra. Tudo aquilo tinha uma finalidade histórica, litúrgica. Mas uma vez que o Senhor Jesus veio, não tem mais serventismo, não tem mais valor. Isso, a utilização, a adesão disso é uma anulação da graça de Deus. Então, parem com isso. Parem com isso. Esse sistema da antiga aliança já foi superado. É isso que ele está dizendo. Não tem porquê vocês estarem praticando, vocês estarem reféns disso. Tudo aquilo agora é ultrapassado. Esse negócio de comer, deixar de comer, isso é ultrapassado. Se você quer deixar de comer alguma coisa, procure nutricionista. Ou se você quer comer alguma coisa, procure a Ana Luísa. Ana Luísa, o que eu faço para ter uma dieta boa? Mas não com respeito à salvação, pensando que isso vai fortalecer você. Isso é bobagem. Isso é uma anulação da graça de Deus. Isso não produz um fortalecimento do coração. Pelo contrário, isso faz com que as pessoas fiquem reféns. Inquietas, perturbadas com esses falsos ensinos, estranhas doutrinas que não combinam com o Evangelho. As regras ritualísticas não alimentam o coração. Não alimentam o coração. Preceitos, normas, faz, não faz. Isso é proibido, isso está autorizado a fazer. Isso não fortalece o coração de ninguém. Isso faz com que as pessoas virem legalistas. Legalistas, doentes. Tem muita gente na igreja contemporânea, gente doente. Gente doente da cabeça, da mente, do coração. Por conta de adesão a várias doutrinas estranhas. Que adentram, que são absorvidas, acolhidas. Que não tem e não poderiam caminhar paralelo ao Evangelho. Não pode, de jeito nenhum. Ah, ele está dizendo, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Que fortalece o coração do crente é a graça. É o que Cristo fez, é o que Cristo realizou na cruz. E não essas coisas que apontavam para o Senhor Jesus. Vocês estão regredindo. Vocês estão atrofiando na fé. Não podem fazer isso. Isso não tem valor de salvação. Isso não tem valor de salvação. Isso não tem valor de salvação. Então, o que ele está fazendo nesse primeiro verso? Ele está falando o que não fazer. O que não fazer. O que é positivo. É a graça que fortalece. E o que é negativo. Essa adesão, essa dieta alimentar, comer, deixar de comer. Isso não tem proveito nenhum. Isso já está provado na história. Vocês estão vendo a história do nosso povo. Agora, irmãos. A ideia é o seguinte. Se você lê, e você já leu o início da carta. Você vê o quanto a beleza e a revolução que o Evangelho fez no coração daqueles crentes. Os milagres, a operação do Espírito. Então, a ideia é o seguinte. Vocês já viram aquelas casas que, às vezes, nós deparamos na nossa cidade. De um amigo, de um irmão da igreja. E que tem o espaço, porque nem todos os terrenos da nossa cidade, especialmente no Guará, dá para fazer um jardim. Mas, aquelas que, por ventura, é possível, tem um terreno para fazer um jardim. Aí, o camarada compra aqueles tapetes, aqueles blocos de grama. Vocês já viram? E aí, ele vai assentando a grama. E ele cuida. E a grama fica bonita, não é verdade? Os primeiros 30 dias. Está viçosa. Você olha as plantações que estão ali. Mas, depois de 60 dias, ele precisa ter um olhar mais antenado. Por quê? Porque ervas daninhas começam a brotar na grama. Você não semeou. Você não comprou aquilo. Mas, parece que aquilo veio ali, naquele tapete, naquele bloco de grama. E é só surgir uma oportunidade. Depois de um tempo, aquilo começa a brotar. E se você não toma a iniciativa, não toma a medida drástica de ir ali, eliminar aquilo, arrancar aquilo. Daqui a pouco, a grama começa a ficar amarelada. Vai perdendo espaço. E você, daqui a pouco, aquilo que era bonito, aquilo que o vizinho olhava e falava, o que é que você está fazendo, o que é que adubo você está usando no seu jardim. Aí as pessoas não têm mais interesse. Por quê? Porque aquilo vai morrendo, vai amarelando. Na vida cristã, a gente tem que ter cuidado no início, com a semente que chega, com a semente que brota. Mas a gente precisa ficar atento o tempo todo. Sabe por quê? Porque os falsos ensinos, os falsos mestres e tantas outras coisas estão ali, como que rondando, esperando uma oportunidade para brotar e germinar. Cuidado com as ervas daninhas. Cuidado com as várias doutrinas estranhas que não combinam com o evangelho. Ah, faz isso, faz aquilo. Não faz isso, faz aquilo outro. Uma religião de proibição ou então de adesão não tem a ver com o evangelho. Não tem a ver com o evangelho. Hoje ainda tem pessoas no seio da igreja que são afeitas às normas. O pode, não pode. O calendário litúrgico. E isso, aquilo, aquilo outro. E elas ficam encantadas achando que aquilo está fortalecendo o coração, enquanto que na verdade não tem coração nenhum sendo fortalecido. Pelo contrário, está minando a fé daquelas pessoas, a convicção daquilo que o evangelho gerou. As regras religiosas ainda são um atrativo para as pessoas. Quantas vezes a gente vê pessoas que a gente vai conversar no nosso seio, no nosso meio, chamado cristão, evangélico, brasileiro. E a gente vê que as pessoas ainda têm atração por essas questões religiosas. Comida, bebida, isso, aquilo, aquilo outro. E nada disso interessa. Elas não são fortalecidas. Pelo contrário, são adoecidas, enfraquecidas, porque isso não produz crescimento. A cogitação, o namoro, a aproximação dessas coisas é incompatível com aquilo que o Senhor Jesus fez. É incompatível com aquilo que o Senhor Jesus fez. Então, a primeira coisa que a gente precisa ficar atento é com a doutrina. Para a gente não ser enredado pela falsa doutrina. Como é que a gente faz isso? Conhecendo o verdadeiro. Quanto mais você conhece o verdadeiro, quanto mais você conhece o evangelho, quanto mais você conhece o Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus fez. O ministério do Senhor Jesus, mais fortalecido você fica e mais capacitado você fica para ter discernimento e sabedoria, para refutar as coisas. Afaste-se do evangelho e você se torna uma presa fácil dos falsos lobos. A segunda coisa é a devoção. Versículo 10 diz assim, possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos, pelo sumo sacerdote como obração pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saíamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vetupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Agora, ele toca no ponto qual é o segundo dever, é a devoção do crente. O que ele está preocupado aqui é em lançar o fundamento, como que essa devoção, como que essa nossa prática se desenvolve no dia a dia. E aqui ele estabelece três coisas, como que essa devoção, como que essa dinâmica da devoção do crente envolvendo o conhecimento do que o Senhor Jesus fez e de quem é o Senhor o Senhor Jesus? A primeira coisa envolve o conhecimento do que eu tenho. Do que eu tenho. Para eu fazer essa ruptura, para aqueles cristãos pudessem romper definitivamente com aquilo, eles precisavam entender o que eles possuíam, o que eles tinham, que era completamente distinto do que aqueles crentes da antiga aliança tinham. Então, ele vai dizendo, possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Então, essa devoção, para que você tenha essa dinâmica, esse movimento, você precisa ter conhecimento do que você tem, do que pertence a nós, do que é herança nossa. E a nossa prática cristã, ela se desenvolve com conhecimento, irmãos. Tem crente que quer crescer, quer ter o coração fortalecido, quer ter uma vida consistente, mas ele acha que o conhecimento virá por osmose. Ele senta, fecha os olhos. Tem que ter disciplina, tem que participar do culto, tem que estar com o povo de Deus, ler boa literatura, ouvir mensagem, ler a Bíblia. Essas coisas têm a ver com a nossa responsabilidade, a nossa diligência. Então, isso é tão importante, que nós precisamos ter o conhecimento de quem nós éramos e quem nós somos. Nós precisamos ter o conhecimento de quem é Deus e o que Deus fez em Cristo. E nós precisamos ter o conhecimento da nossa herança, o que nós possuímos. O que é o nosso altar? O que é o nosso altar? Alguns teólogos vão dizer, não, o nosso altar é a ceia, o dia da ceia, a mesa posta. Não, não é disso que ele está falando. O que é o altar? Ele está pensando que algum tipo de pedras que são erigidas e construídas, isso é altar. Ele está dizendo, não é nada disso. O que é o nosso altar? A palavra altar aqui precisa ser compreendida na ruptura daquilo que era e daquilo que é em Cristo. O que é o altar? O nosso altar é o Senhor Jesus, é a cruz do Senhor Jesus. Nós temos um altar. Qual é o altar no qual desenvolve a nossa devoção? Não é aqui, não é essa frente aqui da igreja, há o altar da igreja. Nós não temos esse altar físico. Isso é catolicismo. Isso é judaísmo, religião pagã distante de nós, que não tem nenhuma relação conosco. O nosso altar é o Senhor Jesus e é a cruz do Senhor Jesus. É a cruz onde Deus o Pai foi satisfeito. Ali é o altar. Lá no Gógota, lá no Monte da Caveira. Isso é o altar. Eu preciso saber o que eu tenho. Qual é o meu altar? É o Senhor Jesus. Nele eu adoro. Nele minha oferta é aceita. Nele eu tenho livre acesso a Deus e Deus se agrada do que eu faço em Cristo. E por conta da cruz de Cristo. A devoção, portanto, envolve o conhecimento do que tenho. Em segundo lugar, a devoção envolve o conhecimento do que Cristo fez. No versículo de número 11, ele vai dizer assim. Pois aqueles animais, aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro dos santos dos santos pelo sumo sacerdote, como obração pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também foi Jesus, por isso foi também Jesus, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora do altar. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma comparação do sacrifício do Senhor Jesus com o sacrifício de animal. Em que esfera? Naquela esfera mais particular. Qual a esfera particular? O dia da expiação, uma vez por ano. Quando os animais eram imolados, o sangue, o sacerdote pegava o sangue dos animais imolados, entrava nos santos dos santos, purificava, pedia para Deus, intercedia por si mesmo para que Deus fosse propício a ele, e em favor do povo que estava no arraial esperando ser propiciado pelo Senhor Deus. Mas o que acontecia então com as vísceras, com aquilo que tinha ficado o animal, o corpo do animal? Então os homens que oficializavam no culto pegavam esses instrumentos, as vísceras e tudo aquilo, a gordura, e saiam para fora da cidade, fora do arraial, e queimavam aquilo tudo. Com que simbologia? Com a simbologia de que o pecado tinha sido definitivamente destruído, tinha sido perdoado. Tudo aquilo apontava para o Senhor Jesus. Aí o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, vocês estão falando desse negócio de comida, do que comer, do que não comer, mas tem algo que não acontecia com os sacerdotes. Eles não comiam naquele dia específico. Naquele dia que o animal era trazido, era imorlado, o sangue era espiado, e era levado no santo dos santos para implorar pelo povo pecador, para que o povo fosse perdoado, depois era-se levado, parte do animal, ou aquilo que tinha ficado o animal, para fora do arraial, fora da cidade. Aí ele faz a comparação e fala, Jesus foi levado para fora. Jesus foi levado para fora. Jesus foi levado para fora do acampamento, para fora do arraial. Ele foi oferecido na cruz. O que ele está retratando é o que Cristo fez na cruz. A devoção de vocês a Deus, o culto de vocês, não tem como acontecer se vocês não consideram essa verdade que tem a ver com o conhecimento que vocês precisam acolher no coração de vocês. O Senhor Jesus foi caminhando pelas ruas de Jerusalém, levando madeira no qual ele seria crucificado, e ele ruma para o monte, o monte da caveira, e lá o Senhor Jesus há de experimentar o castigo que nos traz a paz. E foi assim que aconteceu. E foi assim que ele fez. Então, quando ele fala dessa comparação, ele apresenta o propósito. Por que que Cristo teve que ir para lá, fora do arraial? E ele diz aqui no versículo, versículo 12, o propósito, para santificar o povo. O povo só poderia ser santificado. As mazelas do povo, a feiura do povo, o pecado do povo, tudo aquilo que envolvia as práticas, o pensar, o falar, só poderia ser definitivamente removido com essa oferta que tem a ver com o Filho de Deus. Que é levado para fora do arraial, para fora do acampamento. Lá onde ele haveria de ser queimado na cruz, pela ira de Deus, fora da cidade. Fora da cidade, fora do acampamento, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, enfrenta o sofrimento que era devido a nós. Foi lá. Foi lá que ele sofreu. Diz aí o texto, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, ele sofreu fora da porta. Vocês estão achando que há vantagem? Regredindo isso aí, isso não tem vantagem. Tudo aquilo era um tipo, era sombra. Tudo aquilo apontava para o Senhor Jesus e vocês estão regredindo. Estão atrofiando na fé. Então, precisamos conhecer o que nós possuímos, precisamos conhecer o que Cristo fez. E o conhecimento envolve também o que fazer. Existe também um envolvimento nosso. Aí ele diz assim, Saímos, pois, a ele fora do arraial. Nada de querer voltar para dentro do acampamento. Nada de querer voltar para dentro da cidade. Aquilo já acabou, gente. Aquilo, isso já sofreu uma ruptura com a vinda de Cristo. Não foi para dentro do acampamento que ele foi levado. Não foi para dentro da cidade que ele foi levado. Pelo contrário, ele foi levado para fora. Ele foi levado para a cruz. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês precisam ter conhecimento. Vocês precisam sair em encontro do Senhor Jesus fora do acampamento. Querer ficar do lado de dentro é prisão. É gaiola religiosa. Liberdade de estar com Deus e de crescer na graça de Deus é sair para fora em direção ao Senhor Jesus. E não regredir para aquilo que apontava para o Senhor Jesus. Fazer isso é um prejuízo. É um prejuízo. Como é que a igreja, então, o que ela faz? Ela sai. Ela se movimenta na direção do Senhor Jesus. O que ela faz ainda? Como é que ela participa do sofrimento do Senhor Jesus? Ela participa do sofrimento do Senhor Jesus à medida que ela empreende essa ação para fora. Ele está apresentando a razão. Sabe qual é a razão? A razão de estar mais perto do Senhor Jesus, mais fortalecido, é quando vocês vão em direção a Ele. E não quando vocês voltam. E não quando vocês recuam. Sai para fora. Por quê? Porque esses crentes estavam querendo voltar às antigas práticas. Então, voltar, ele está usando a linguagem. Voltar é adentrar de novo o acampamento, onde já perdeu o significado. É adentrar as muralhas da cidade novamente, do templo. Não existe por que fazer isso. Vocês têm altar. Vocês têm o que Cristo fez. E agora o que vocês precisam saber e fazer é sofrer pelo Senhor Jesus. Olhando para o sofrimento do Senhor Jesus, vocês conseguem enfrentar o sofrimento do presente. Aqueles crentes estavam sendo perseguidos. Como é que a gente supera o sofrimento? Regredindo? Não. É olhando para o sofrimento, aquele que tornou-se referencial, que me motiva, que me fortalece para que eu possa seguir. É a graça de Deus em Cristo, manifesta em Cristo. A gente gosta muito do conceito graça, não é verdade? Você gosta? Graça, favor e merecido. Mas olhe só o que Paulo diz sobre sofrimento. Porque diz que ele está falando também no versículo de número 13. Levando o seu vitupério, seu sofrimento, seu escárnio, a zumbaria. É preciso considerar isso e sair ao encontro dele, sabendo que você também vai passar por alguma coisa semelhante. Não da cruz, propriamente dita. Mas o escárnio, a zumbaria também, nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Olha só o que Paulo diz na sua carta aos filipenses, capítulo 1, versículo 29. Porque vos foi concedido a graça. Se ficasse aqui, você falaria assim, mas ele diz assim, a graça de padecer, diz por Cristo, e não somente de crer, diz nele. Deus te concedeu a graça de você crer no Senhor Jesus. Maravilhoso, não é? Hein? Maravilhoso. Aí ele está falando assim, mas ele concedeu a graça também de você ser participante do sofrimento de Cristo. Quando você sofre por Cristo, você deveria se regozijar. Por isso que os apóstolos se regozijavam. Eles se alegravam. Quando eles foram perseguidos, quando eles foram presos por conta do Evangelho, eles se regozijavam porque eles reconheceram que eles eram bem-aventurados, felizes por sofrer. Ah, pastor, a graça é maravilhosa, a graça do perdão, a graça disso, a graça daquilo outro. Aí, de repente, chega o seu momento de sofrer, de você ir em direção a Cristo. Aí você começa a achar que agora a graça se apartou. Não! É a junção, é a união, é a identificação, é ter o paradigma, o referencial. Quando você sofre por Cristo, você deveria regozijar-se. Eu sou um com Ele. Eu sou pertencente com o Senhor Jesus. O que você escolhe hoje? Ficar dentro da cidade? Ficar dentro do arraial? Ou caminhar em direção ao Senhor Jesus? Você escolhe hoje ficar dentro do conforto da cidade, metaforicamente falando, dentro de uma religião que você vai ser blindado de perseguição? Ou você prefere enfrentar a perseguição, mas estar em comunhão com o seu Senhor? O que você prefere? Qual a escolha que você faz? Você prefere ficar numa prática de uma religiosidade vazia, sem sofrimento? Sem cruz? Sem renúncia? Ou você prefere enfrentar os verdugos da alma por conta do Senhor Jesus e estar crescendo e fortalecendo o seu coração no Senhor Jesus? Ele vai dizer, saiamos. O sair envolve movimento. O sair envolve ruptura. O sair envolve deixar essa gaiola da religiosidade que aprisiona e não propicia nenhuma liberdade. O que propicia liberdade é enfrentar o sofrimento, sofrer pelo Senhor Jesus e estar com o Senhor Jesus. É como Agostinho disse, quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu sou. Quanto mais autonomia eu busco fora de Cristo, mais escravo eu sou do pecado, do mundo, do diabo. Devoção. E aí nós vamos para o terceiro. Nós já vimos a doutrina, como que a gente lida com a doutrina. Nós já vimos sobre a devoção, agora sobre o dever. O dever vertical e horizontal. Olha só o versículo 15 e versículo 16. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Preste atenção no versículo 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios, olhe, grife isso aí, com tais sacrifícios, Deus se comprasse. Deus se comprasse. Os nossos deveres aqui são bidimensionais são bidimensionais. Dever horizontal. Horizontal, né? Horizontal. Às vezes eu faço movimento de eu falei três e fiz assim, né? Patrícia, não, aí é dois. Três é assim. Então, vertical, horizontal. Nossos deveres. O que tem a ver com o quê? Com culto. Culto. Né? Como que era o sacrifício? Veja só. Ele está desconstruindo toda aquela ideia daquele movimento de regressão de volta ao passado. Ele está desconstruindo isso. Como que era o sacrifício? Em que lugar era o sacrifício? O sacrifício era por meio de sangue, derramamento de sangue. Anualmente, diariamente e o dia da expiação, que era o dia aguardado. Em que lugar? No templo. No templo, num lugar. Por que agora, então, ele vai dizer, por que que o sacrifício de louvor é suficiente? Por que que é suficiente? Só que o sacrifício de louvor que envolve os nossos lábios é suficiente. Porque o sacrifício por meio de sangue já foi realizado de uma vez por todas. Não tem por que mais ficar pensando será que tem que derramar mais sangue? Será que tem que imolar mais animais? Ele está dizendo não há mais por quê. E o que que é o sacrifício de louvor? O que é oferecido? A quem é oferecido? Por meio de quem nós oferecemos o sacrifício de louvor? Que envolve a nossa adoração contínua, constante, sem interrupção. Como é que isso faz? Qual é o mediador por meio de quem? Nós sabemos que por meio da escritura Deus nos perdoou em Cristo. Nós sabemos que por meio da revelação da escritura Deus nos agraciou em Cristo. Então, como é que a gente oferece culto a Deus? É por meio de Cristo. você pode ter as melhores intenções. Você pode ter uma criatividade invejável, aplaudida pelas pessoas. Mas se você se aproxima de Deus para oferecer culto, sem o Senhor Jesus, Deus não aceita. É preciso você estar nos lombos do Senhor Jesus, grudado no Senhor Jesus. Pois só assim o Senhor Jesus aceita, o Senhor Deus aceita o sacrifício. não tem mais obrigatoriedade de normas, de sangue, de derramamento de sangue, de animais. Agora o sacrifício agradável é o sacrifício que envolve os nossos lábios. A quem nós oferecemos sacrifício? A Deus. A Deus que nos amou, a Deus que entregou o Seu Filho, a Deus que nos viu e tendo nos amado enviou a nós eterna redenção. É a Deus. É a Deus que você adora. Por meio de quem? Por meio do Senhor Jesus. O que que envolve isso? Envolve os seus lábios que confessam o nome do Senhor e que você dá testemunho sobre o Senhor e que você não recua mesmo diante das oposições. Você é diligente em adorar de um modo constante por meio dos lábios. É por isso, irmãos, que a gente deve fazer isso continuamente com regularidade onde a gente estiver na nossa casa. Não que você vai estar cantarolando. Não é isso. Mas é que os seus lábios assumam e profiram o testemunho sobre quem você é e a quem você adora e a quem você ama. Mas eu quero chamar para a nossa realidade de culto. Quando você chega no ambiente de culto, momento de adoração, em que os nossos lábios serão utilizados para o louvor, sacrifício de louvor, envolvendo as canções numa manhã como essa e você cruza os braços e cerra os seus lábios e não profere louvores a Deus, você peca, você falha, você revela indiferença. Você revela indiferença. Nós não comparecemos aqui para derramar mais sangue porque não é mais necessário. Não é mais necessário. O Senhor Jesus já o fez, mas os nossos lábios, nossa vida, nossa dedicação como com quem nós somos, com o que nós temos, precisam ser dedicados ao Senhor Deus. mas de repente ele diz assim, olha, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprasse. Nosso dever horizontal também de uns para com os outros também é culto. Ah, pastor, eu cantei, eu fiz isso, usei meus lábios, dediquei os dízimos, as ofertas, participei daquilo, 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 pega o seu irmão, o seu irmão que tem necessidade, com o qual você deve caminhar, com o qual você deve cooperar, a quem você deve assistir, você faz um corte porque você diz, eu não tenho afinidade com ele, eu não tenho afinidade com ele, nós não temos os mesmos gostos, nós, quando eu vou conversar com ele, ele não sabe conversar sobre política, sobre isso, sobre economia, isso é periférico, pelo amor de Deus, o que ele está dizendo é o seguinte, você deve ombriar, a ideia aqui quando ele diz, multa cooperação, é o mesmo conceito de coinonia, de participação, de estar junto, de conviver com a pessoa, de conviver com a pessoa, isso envolve portanto, atitude, fazer o bem, praticar boas obras, reconhecer as necessidades que o outro tem, necessidades reais, materiais, de qualquer sorte, para que essa pessoa seja assistida, irmãos, quem é que precisa ser lembrado para fazer o mal? você é lembrado para fazer o mal? hoje eu tenho que tratar a minha esposa de modo mais rigoroso, mais ríspido, alguém vai lá e sussurra? não, a sua natureza é propensa, inclinada para isso, hoje, hoje eu estou recebendo aqui uma informação, recebi uma mensagem de whatsapp, hoje é dia de maltratar os meus filhos, hoje eu recebi uma mensagem que é dia de maltratar os meus irmãos, de agir de um modo ríspido com os meus irmãos, você não precisa ser lembrado com isso, mas para fazer o bem você precisa ser lembrado, você é letárgico, você às vezes está num coma espiritual, você está numa insensibilidade tal que você não percebe que isso tem a ver com culto, e você não faz nada, você não faz nada, para fazer o bem a gente precisa ser lembrado, a gente precisa ser recordado, a gente precisa encorajar o outro, faça o bem, aprenda a fazer o bem, mude as suas atitudes, desconstrua aquilo que é mal, aquilo que não tem a ver com o evangelho, e passe a praticar o bem para com seus irmãos, numa relação de comunhão, de coinonia, você sabe por que que a gente que é a liderança da igreja, propicia o encontro como o encontro da família IPG2 no dia primeiro? é porque na cidade grande como nós vivemos, com as nossas atividades, as nossas vocações de trabalho do dia a dia, a gente vai se isolando uns dos outros, a gente vai se isolando, se isolando, se isolando, se isolando, trabalho, casa, trabalho, casa, domingo eu vou à igreja, mas a gente vai se isolando, a gente não convive, a gente não olha nos olhos, a gente não conversa, a gente não fala sobre amenidades, a gente não tem um papo para dar risada, a gente não tem esse ambiente, aí o que que a gente vai tentando encontrar mecanismo para que você seja lembrado de fazer o bem, de conviver, de estar em coenonia, na participação do convívio com o Santos, a gente tem encontros, para a gente ficar o dia todo, se esbarrar um no outro, no bom sentido da palavra, hein? embora que no esporte lá, alguns se esbarram mesmo, volta estrupiado no outro dia, é sabido que alguns tem que levar, inclusive, alguma pomada, algum remédio, para que sejam aliviados lá nas tensões do esporte, do vôlei, Francisco, estou vendo aqui Francisco, Francisco, como é que eu falei, gente, esse homem joga, joga muito, por conta do tempo, tempo constante, joga muito, mas por quê? Porque enquanto a gente se conhece, a gente começa efetivamente a praticar o bem, a cooperar de um modo mútuo um com o outro, numa reciprocidade do evangelho, da fraternidade cristã, sem a qual não tem como desenvolver e apresentar os dons para o serviço de uns para com os outros. Preciso, então, fazer o bem, ser lembrado a fazer o bem. Olha só o que um estudioso comentando nesse texto, ele diz assim, nunca se permita pensar que só porque não há nada que você possa fazer para ganhar o favor de Deus, ele não se agrade do seu esforço que você faz em nome dele. Às vezes a gente fica tão receoso das boas obras, do equívoco sobre aqueles que ensinam sobre a salvação pelas obras, que você fala, não, eu não preciso fazer nada para ser salvo, Cristo fez tudo, o que eu tenho que fazer é crer, me arrepender. Que aí você anula o esforço que você tem que fazer, que tem a ver com o imperativo de Deus, de assistir uns aos outros, que tem a ver com o culto também nessa esfera e você acha que está bem. E Deus está falando, não, essa coisa não anula a outra. O que acontece é que a prática do bem é resultado daquilo que você é em Cristo, daquilo que você recebeu em Cristo. Então, o que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo é o seguinte, lealdade silenciosa não tem valor para Deus, que os lábios não são utilizados, eu sou muito leal a Deus, mas ninguém sabe que você é crente, ninguém sabe do seu testemunho, ninguém sabe do seu compromisso com a igreja do Senhor, ninguém sabe que você, de fato, tem uma identidade em Cristo, então, lealdade silenciosa não serve para nada. Testemunho secreto, o que é testemunho secreto? Isso não serve para nada. ninguém vê, ninguém sabe, ninguém escuta, ninguém contempla, para o Senhor isso não é aceitável. Não é aceitável. Não sou eu que estou dizendo, o texto está dizendo que o que agrada a Deus, o que mexe com o coração de Deus é a oferta dos nossos lábios, é o cuidado que nós damos uns para com os outros. Isso é sacrifício agradável. Isso é sacrifício agradável. Como uma esposa amorosa, que quer ouvir do seu marido que a ama, assim Deus espera que expressemos pela gratidão e pela ação, pelas boas obras, o nosso culto. Pastor, eu não falo nada para a minha esposa que eu a amo, ela sabe que eu a amo. O cara, um testemunho silencioso, secreto. A mulher precisa ouvir, faz bem para ela. eu também gosto de ouvir, sou homem, macho, mas eu gosto de ouvir também, mas tá. Agora, num andar mais elevado, Deus está dizendo assim, profiram, usa os lábios, você não precisa derramar mais sangue, só usa os seus lábios, continuamente, constantemente, sempre, façam isso, onde vocês estiverem, não regritam, não recuem. não recuem. Você pode, num exercício, didático, poeril, nessa manhã, falar assim, Senhor Deus, você pode falar, Senhor Deus, mais alto, Senhor Deus, eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. Quando você está em oração, agora isso aqui não repita, quando você está em oração, você adora o Senhor sempre com os lábios, Senhor Deus, eu te amo. Eu te amo, Senhor, porque o Senhor me amou primeiro. Senhor Deus, o Senhor é a razão da minha existência. Senhor Deus, o Senhor é a razão de tudo quanto eu faço. Sem o Senhor, minha vida não tem propósito. Você está apresentando um sacrifício de louvor agradável, usando os seus lábios. Você está bendizendo ao Senhor Deus. Aí, de repente, você sai para o convívio com as pessoas e percebe que há pessoas que têm necessidades e aí você empreende ações e cuida das pessoas e as pessoas cuidam de você. o que é isso? É culto. Quando ele diz assim, com tais sacrifícios, que tais sacrifícios, o que ele falou no versículo de número 15 e o que ele está falando no versículo de número 16. É o casamento entre o que eu falo com os meus lábios e entre o que eu faço com as minhas obras, com as minhas mãos. Não pode haver esse divórcio dos lábios com profissão de fé, com as práticas. Isso é. Isso depõe contra o Evangelho. O Evangelho ensina uma e também encoraja a fazer a outra. considere o que o Senhor Jesus fez fora do acampamento da cidade. Fora do acampamento da cidade, o Senhor Jesus foi queimado pelo fogo da ira de Deus. parem com esse negócio dessas várias doutrinas estranhas. Lembre-se que o Senhor Jesus foi levado para o monte da caveira e lá na cruz a ira de Deus o queimou. E ao queimá-lo queimou também os seus pecados. Vocês estão perdoados. Pare de voltar para esse negócio de dieta alimentar, de calendário litúrgico. Pare com isso. Vocês estão querendo anular a graça de Deus ninguém resiste o sofrimento da perseguição fazendo adesão de normas. É o conhecimento do evangelho do que o Senhor Jesus fez. Lembre-se que fora do arraial ele se fez maldito por vocês porque maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Ele foi o maldito no lugar de vocês. Foi o substituto de vocês. Então, portanto, sejam encorajados a sofrer por ele. A suportar o sofrimento por ele. E em acontecendo isso o coração será fortalecido pela graça de Deus. É o mesmo instrumento com o qual vocês foram alcançados no início para a salvação. É o mesmo instrumento que fortalece vocês na jornada mediante o sofrimento. três deveres. Cuidado com a doutrina. Cultive a sua devoção e mantenha a sua adoração, o seu dever para com Deus e o seu dever para com seus irmãos. Que Deus nos ajude a cumprir com esses deveres para que nos dias maus nós não sejamos tendentes a recuar. a cumprir com a doutrina. A cumprir com a doutrina.